Muito bem, então vejam, o que é que eu procurei mostrar para você? Ah, e o que a gente viu? Essa coisa da célula, o que a célula tem então? Um compartimento isolado do ambiente por uma membrana semipermeável aonde você encontra gradientes de um lado para o outro. O que é que isso parece? Com aquela figura lá do início, né? Líquido hidrotermal de um lado, oceano do outro, uma membrana semipermeável aonde você tem gradientes passando. Então, olha, a célula imita o próprio planeta. Porque tudo isso, gente, tá? Toda a vida é física e química. E o que acontece em um sistema mais amplo, acontece em um sistema mais restrito também, ainda que com graus de sofisticação diferentes. E aí, é por isso que, não importa qual organismo a gente estude, todos eles têm coisas semelhantes. E essa é uma das grandes... Quando a gente vai estudar biologia, um dos grandes desafios para você dizer o que é, é, por exemplo, dizer o que é uma espécie. A caracterização de uma espécie é difícil por quê? Porque todos nós possuímos coisas semelhantes e coisas diferentes. E nós vamos nos agrupar de acordo com não só as semelhanças e não só as diferenças, mas usando um pouco de cabo. Por exemplo, todos nessas salas somos da mesma espécie. Ainda que às vezes a gente chegue a duvidar. Mas todos somos da mesma espécie. Por quê? Porque se um médico tiver que fazer uma cirurgia em um de nós, vai abrir e não vai precisar procurar onde está o fígado. O fígado está no mesmo lugar, está em todo mundo. Mas nós temos tipo de cabelo, cor do olho, cor da pele, altura, sexo. Tudo é... pode variar. Sem contar nas coisas de personalidade e tudo mais. Apesar disso, todos fazemos parte da mesma espécie. E a gente pode até, saindo da espécie, todos somos mamíferos. Todos somos vertebrados. Mas todos viemos daquele ancestral comum. Isso significa que não importa se vocês no laboratório vão trabalhar com ratinhos ou vão trabalhar como nós, com ostras, a gente pode estudar as mesmas coisas. Todo mundo tem as mesmas coisas. Dependendo do grau que você for olhar, é tudo parecido. Ostras e mexilhões têm... Leu-se tem uma neoclasia dos hemócitos, que são as células do sangue, que são... Aqui tem um hemócito saudável, um hemócito neoclásico, que pode penetrar no tecido da mesma forma que é uma célula metastásica. Da mesma forma que uma célula metastásica ganha a capacidade de penetrar no tecido e invadir novos tecidos e dar origem a novos tumores. Vejam que essa habilidade, que é uma das principais características da malignidade do câncer, ela está presente em qualquer outra célula. Qual outra célula do corpo usa esse artifício de penetrar nos tecidos? Células do sistema imune. Então, o que é uma célula... Na verdade, o que uma célula cancerígena faz? Ela perdeu a capacidade de controlar a sua duplicação e também de controlar outras funções. Então, a capacidade de penetrar nos tecidos de apedese, que é extremamente controlada numa célula saudável, ela perde esse controle de uma célula que está sendo completamente... Os genes dela estão sendo ligados, dirigidos, emparalhados, modificados por mutações. Então, ela não ganha isso, ela recupera isso por uma perda de controle. E esses fenômenos, gente, estão ligados a coisas muito básicas. Funcionam da mesma forma em tudo. Isso é um tumor na gônada de ostra, originado a partir de neoplasia dos hemócitos. Esses tumores são causados principalmente por mutações em um genezinho, uma proteína que controla o ciclo celular, chamada P53. Essa daqui é a via de sinalização de P53. Ou seja, todas as proteínas que são atifadas, ligadas e desligadas na hora que o dano do DNA é percebido por esse fator de transcrição. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Um, que essa via complicada, isso são, por exemplo, proteínas que nós já identificamos na ostra. Muita coisa muito parecida. Isso permite a gente a utilizar diferentes modelos biológicos para estudar esses processos. Aqui, numa biblioteca de 2 mil genes de ostra, nós temos processos de catabolismo celular, metabolismo de pequenas moléculas, retroalimentação negativa de processos celulares, transcriptomas, coisas de transporte, respostas de genes das mesmas famílias, que fazem coisas muito similares. Então, vamos lá.